saindo agora do barra da dina do amigo roberto nem não, é avião então se bora, tchau, obrigado por tudo bora seguir porque parado não rende a única coisa que rende é quilinhos, quilinhos a mais a poupança, qual poupança que você está falando? acho que não já quase caí na poaca agora, quilômetro 260 vamos lá ver até onde nós chegamos, queremos chegar no 300 nós estamos em volta, quilômetro 200 caiu e travou ai que bonitinho meu Deus olha a boca vou destacionar ali rapidinho a bala clave roscou ali ai Jesus como é que cai de bicicleta macho mas caiu para ver o que a bala clave roscou ali e ela deitou e pior que não tem onde estacionar não tem onde estacionar pera ai vou arranjar um pau para escorar o bagulho todo pronto oi escorre oi escorre oi escorre oi escorre oi escorre caiu de costela no chão oi escorre eu tenho uma foto não só tem que se jogar de novo no chão não Sim Quando eu levanto a cabeça, o menino cai no chão Primeiro terreno comprado na 329 de bicicleta, é uma vergonha Pelo amor de Deus, até de bike Valeu Eu devia estar filmando Para, ajuda eu levantar Ajuda eu levantar, para Ai Vou pegar ali na mala Vai 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 a cabeça, né? Não bateu não, porque o pescoço tava... Já não tem muito juízo, ainda bate a cabeça? Vamos embora. Como vocês viram, eu tinha acabado de parar de filmar. Não tem... Não tem água. O igarapé, beleza, tá feio de se ver. Não tem água. Nós vamos pedalando, enquanto isso. Já devemos ter pedalado uns oito quilômetros até agora. Fizemos só uma parada pra tomar água. E agora nós vamos dando continuidade. Vamos devagar e sempre, sempre devagar. Tá tranquilo? É... Desde quando a gente começou a pedalar, o tempo tá nublado. Mas não é nublado por causa de... De frio, não. É nublado por causa de fumaça mesmo. A fumaça... Cobre o sol... E ameniza bastante pra gente. Tá bem movimentado hoje. Acho que o veião agora, a partir de agora, vai ser bem movimentado. Tá passando bastante caminhão. Não é só caminhão da firma, não. Caminhão de transportadora. E aí... Três, dá? Dá. Quê não tem mais uma? Acho que tem duas ali que eu comprei ali. Valeu, obrigado. Boa viagem, Deus abençoe Quer mais? Você conhece a estrada aí já? É perigosa Valeu irmão, obrigado Senhora, Deus abençoe Boa viagem para a senhora Na hora, viagem no Brasil inteiro É, viagem no mundo todo No mundo todo? América do Sul, Brasil, só de moto América do Sul? Todas as cidades da América do Sul É que agora nós estamos indo de bicicleta e nós voltamos a pé Nossa moto está em Manaus Ah, entendi Só uma aventura Aí nós saímos lá Quinta-feira lá de Manaus Aí estamos indo devagar Nós estamos em Porto Velho Porto Velho, né? Lá vem até a realidade e depois vem a pé A pé e a carinha Abreçar 319 a pé Tá certo, pois está bom Deus abençoe, muito obrigado mesmo Que bom aí que a aventura dê tudo certo Eu não gosto Eu não gosto de tônica não Mais uns anjos da estrada, né? Como a gente chama Parou aí e nos deu uma água tônica Bem geladinha Bem geladinha Geladinha é coisa de viado Nessas horas é melhor que o Coca-Cola Não É não, bom É relativo, né? Porque aqui no meio Melhor água tônica do que nada Mas se tivesse uma latinha de Coca Nossa senhora Nós não ia tomar Ia dar mais sede Rapaz Rapaz, tem um O Mutu O Jaku lá Que é o da Pena Vermelha aqui em cima É o Mutu Cadê? Tá lindo Tá vendo aqui, ó Se ele ficasse quietinho Eu ia lá filmar pra vocês Vou tentar É um Jaku O do Cabeça Vermelha é o Mutu Então é o Cabeça Vermelha, é o Mutu Que é o Maior Pretão Mais um dia pra agradecer Valeu E aí, como é que vocês estão? Meu Deus Qual a Lábia? Vai lá em Lábia? Vocês vão pra onde? Porto Velho Vério? Vocês vão vir pra onde? De Manaus Meu Deus Você vai voltar a pé, uai? Voltar a pé? É, de realidade eu quero ficar ali a pé Esse meu nome só foi, não? É o posto do meu meio Valeu, meu irmão Boa viagem, Deus te abençoe Obrigado aí, viu? Valeu, obrigado Obrigado Boa viagem Deus abençoe vocês Bora ali pra sombra agora, né? Vai que ganhou uma água gelada Bora pra sombra Mais Anjos na nossa vida Ah? Água nunca é demais Então bora Vamos até ali a sombra Opa sombra Bora, corre 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 Vai, corre então E quem era, nego? Eu não vi Eu não vi Eu tava indo pra olhar e ele foi embora Corre Corre, nego, corre Corre Lá vem o caminhão Lá vem o caminhão E o nego não corre E o nego não corre Passou 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 uma tombinha Ai, quase que eu vou pro chão Que meu pé deslizou Vamos lá Top, top, top Top das top Da última parada que a gente ganhou água até aqui Já foi 5km Já tá na hora de repor água Tá na hora de repor líquidos Tem natando e eu nunca bebi tanta água igual é Ó Vamos tomar Caminhoneiro amigo De um amigo meu falou o seguinte Que água Você tem que beber Mesmo sentando com sede Porque quando você vê Você já se desidratou Aqui nesse Calor da mala Então nosso bucho tá rachando Mas a gente tá bebendo água Tem moleza não Vai derrubar mesmo, vai Vai derrubar Derruba Derruba Vai derrubar Você vê história também de um amigo nosso Que ele bebeu 4 litros de suco É Quando ele tava pedalando Bebeu 2 litros de água e 2 litros de suco E a noite não deu nem uma mijadinha Ele estranhou Aí ele falou Eu tô desidratado Daquele dia pra frente Disse que parou de andar de bicicleta com medo de morrer Desidratação É Esse amigo nosso Talvez vocês até conhecem É o Ele já pedalou com a gente Qual que é o nome dele mesmo? Já viajou de moto com a gente Qual que é o nome dele? Já Andou Andou a pé com a gente É Teve gente que falou que ele era o Denzel Denzel É Denzel Denzel Washington É É o Bolanque O Lopes Viajou muito de bike aí pelo Brasil afora Mas agora ele tá meio preguiçoso Desistiu da vida de viagem Desistiu não Ele vai viajar ainda mas Dessa feita ele não veio não Não quis encarar 319 de bike Nem a pé não Estamos esperando aqui pra engrossar a canela dele aqui Mas Tá difícil Bora Bolanque Que vem mano Ainda dá tempo Setembro aí dá pra você pegar o Busão E ir até Porto Velho pra nós vim andando É isso aí Muito bom Seiscenta milha Lava Maria meu bucho vai focar Beba tudo Você bebeu tudo? Quase Por isso que a gente fala O ser humano É mais bom do que ruim Tem mais gente boa do que ruim Hoje nós já ganhamos água tônica Agora eu ganhei uma aguinha gelada É Chega lá na Raquel bater aquele frango frito Hummm Hum que? Bebeu tudo? Todo mundo te vai rachar nego Neguinho E nós está levando nosso lixo Nós não estamos jogando aqui É Garrafinha está pendurada Vamos pendurando aí Pra achar lixo certo Então Valeu Vai Corintia Vai Corintia Como é nego? O homem disparou Disparou Marca Que assim Não está Eu não estou tentando Não estou tentando Que... Vai Corintia Chegando agora meio-dia, pode olhar aí, terçou, terçou, quilômetro duzentos, né, terça não, quilômetro duzentos e oitenta e oito, o Igarapá é o Jacaretinga. E o ponto de apoio, bar e restaurante da Raquel, uma das filhas da Dona Maria. A boia deles numa banha tá lá, né? Olha. Tá aqui, viu, tá bom. Tá de todo ruim, não. Sem embora que ela vem cá. O geleirá foi, nem me esperou. Antes ela ficava aqui, ó, mas aqui virou ponto de, virou base do denite. E ela fez uma outra casa, mas lá na frente. Aqui é onde nós vamos afilar a boia. Hoje nós estamos só na curtição. Até aqui, vinte e oito quilômetros. Nós saímos do duzentos e setenta e oito. E aqui é duzentos e oitenta e oito. Na verdade, já andei um quilômetro, né? Então, duzentos e oitenta e oito. E aí e oitenta e oito. Hoje vai ter bala para o seu filho. 28. Aff, Maria. Você tem no Porto Velho? Tem no Porto Velho? Estou. Ótimo de manhã eu encontrei assim lá perto do comigo. O cara só deixou lá. É lá no Benite que nós dormimos. É, ontem de manhã dormimos. Nós estamos lá ontem de manhã dormimos em Gapó. Porque a balsa atrasou ontem, era para nós ter dormido aqui ontem. A balsa, dois caminhos, engatou lá na subida e na descida, meu amigo. Foram quase duas horas para atirar. O seu sumiu? Eu sumi, eu estou leve. Você viu? Tá. E aí Música 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 Olha lá, o neguinho está com medo. E agora? Gruda ou não gruda? Abre, Maria, e o medo? Vou bem devagarzinho, despacito, porque o meu pneu é off-road, já o do Geleia é 50-50. O do Geleia, o dianteiro é slick e o pneu traseiro é off-road. Ai, estamos indo. Graças a Deus. Estão passando, visitando os amigos. Paramos lá na Raquel, como vocês viram, almoçamos por lá. Um arroz padrão com ovo, porque nós chegamos um pouco mais cedo e a carne ainda não estava pronta. Nós comeu só um arroz com ovo. Aí paramos no Matuto, paramos no Jeová, o Gordinho da 319 e agora vamos parar ali na Dona Maria e no Seu João, na terra rica. E sendo assim, chegando no com o KM300, da BR-319 e o neguinho só o ouro. Olha aí, neguinho. Como que está a dificuldade? Nenhuma. E na frente do Itéu, parece que está fofando tudo. Não acredito. Não acredito nisso, papai. Vai lá, bebê. Quando você acha que está ficando bom? Melhor. Mas é isso aí, né? Ainda bem, vai estar debaixo. Já foi pela lateralzinha. Todo mundo que a gente passa aqui já conhece o Geleia. O Geleia é na estrada. Hoje foi o dia que nós somos mais abençoados. Ganhamos água tônica, água normal. Comemos bem. Agora vamos dar para vocês lá na frente. Vamos embora. Eu vou entrar onde? Eu vou entrar onde? O que é isso? Meu pneu está todo grudado E agora? Era para ter ido pelo lado de lá Agora as máquinas vêm Olha os pneus do gelé Os meus Assim Olha os pneus da máquina Não, eu vou passar por aqui E lá na frente já tem passagem Não estou todo, mas é legal Não estou todo Não pode ficar parado Senão não rende O nego tá vindo atrás também Só esperar ficar um pouquinho mais plano Aí eu continuo pedalando O nego também vem empurrando E agora que vai dar pra pedalar Nós vamos seguir pedalando E aí E aí Eu vou fazer Vocês acham que acabou? Acabou não Desafio de fogo Ai, vocês estão pedalando muito rápido Eu queria estar aí com vocês É meu sonho São os comentários que a gente mais ouve Queria estar com vocês Meu sonho é fazer essa aventura Então, venha Quer suar um pouco? Quer ver a floresta? Quer passear? Vem cá, então Desafio de fogo Passamos pela placa Estamos passando pela areia E agora é pelo quê? Pelas Freda! Pedra brita Só não pode vir ninguém atrás Meu Deus do livre Esse pedaço aqui era tudo asfalto Tiraram, colocaram areia Pedra E barro E levantaram Altearam Provavelmente esse resto de asfalto Que está aqui também vão tirar Vamos ir Não tem mais pedacinho Ali na frente Ave Maria Por isso que falam Que sempre o melhor Fica por último No dia de hoje Está sendo isso Não tem mais pedacinho Não tem mais pedacinho Rádio Rádio Chegamos Quilômetro 302 BR-319 Pousada, terra rica Dona Maria e seus homens Só para registrar Bora que lá vem a chuva, isso sim Não, vai chover né, com certeza Então bora Ó, o ventinho que nem você fala É vento fresco Passou um vento fresco agora Não é eu não? Vamos seguir porque nós vamos ir mais uns 2 quilômetros para frente ainda Para finalizar a noite Uma jantona de um assado de panela Com macarrão Arroz Batatinha cozida Hummm Cheijão Top, top, top E macarrão Como falei, nós estamos aqui no Seu José Quilômetro 303 E por aqui vai ser a nossa noite De hoje A dormida hoje? Sexto dia 48 quilômetros pedalados Muita enrolação Mas também Visitamos Todos os amigos Que temos e já fizemos aqui na BR-319 E amanhã vamos visitar o resto É, daqui pra lá tem Tem alguns ainda pra nós visitar Bastante Tem o Joel Tem o pessoal da torre O Raimundo e a família dele É, e? O Geléia só vem me enganando Ai, vamos pescar Não vai pescar Não vai pescar Não vai pescar Eu sinceramente já estou desiludida com esse negócio Que eu vou pescar O Claudio tinha levado Ele deu uísca artificial Ele deu linha Ele deu anzol Fora também que a gente ganhou Linhada do Fred Silva Lá do Rio Grande do Sul Passo Fundo Umas boias boas Vai ter surubinho Eu já estou desiludida Que eu vou pescar Porque o Geléia não para O bicho está um veneno Ele acelera lá E não quer mais parar É pedal Passa direto nas fontes É pedal Passei hoje 26 por hora Record Record Na terra Então, bora seguir Hoje eu lavei os cabelinhos Hoje eu lavei roupa Lavei cabelo Lavei tudo Pai, esse bicho está um animal Olha lá A gente que come Então Uma boa noite para vocês E vamos aí 319 Só para o Glow Edição Hospício E olha aí Hoje É chuva, meu amigo É chuva que não acaba mais É 319 Aí, ó Hoje Está osso A noite Amanhã vai estar top demais Amanhã para andar de baixo Na lama Eita Nossa Que nóis Mais lindo Do que Que abre Em boca de banguela Vamos embora Olha aí Só no olho Vai ser debaixo de chuva Mas não é pouca chuva não Não É chuva É a chamada Chuva no caju Eu parei até dia 15, 16 A chuva vem Ah, não vem, galera Não tem como chover Está aí Galera 319 É sinal de Chuva E amanhã vai ser top demais Topzeira Eita, saudade Saudade da moto Vai estar na lama agora Uh, se eu tivesse de moto Mas ia agora Se eu tivesse de moto Eu ia agora Lá também Certeza Se eu tivesse de moto Eu ia buscar 300 Menores Uh Amanhã vai estar topzeira Eita, né O que está acontecendo aí Júbia É Júbia Júbia Igual diz Nossa irmã no coração Mas não é pouquinho não É pouca Júbia não Pouquinha Eu acho que 10 meninos Quanto deram 10 meninos Tá bom, olha aí Meu amigo Pranchita Me ensinou Que eu tenho que colocar um copo ali Depois de um dia aí Pra ver quantos meninos deu Mas é chuva demais Olha aí Ela colocou 3 baldes e já derramou Ela colocou 3 baldes e não lotou de água Deixa eu ver Eu não sei nenhum E aí o vento É ventania, chuva É tudo demais 319 Abre o extremo aí Muita chuva E daí galera Vai no dia 319 A noite aqui no seu José Um quilômetro 303 303 Seu José do Namás É os nossos anfitriões de hoje Pode chegar aqui Que é top demais Seu José do Namás Vendinha bem sutida Preço bom Comida boa E nós estamos aqui Peraí Ontem Preço bom Coca gelada E comida boa Nós estamos ali É verdade Mané Valeu E ali eu ia continuar O arraio Um fator do lado Chuva na trezeira Não Peraí O arraio O fator do lado Chuva na trezeira Peraí O arraio O arraio O fator do lado Chuva na trezeira So I'ma just keep buying Everything See you in the next life Up to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me? I'll just feel wight Pushing up my chest Doesn't squeeze till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool that I'm alive And I have better days I could walk, see you here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need was a better game